Gente, bom dia! Estou vindo aqui com uma novidade, eu comprei um microfone novo. E agora eu tenho vontade de falar só com essa voz sempre. Mas, aproveitando que eu estou com um microfone novo, eu vou fazer um serviço de utilidade pública aqui e mostrar para vocês a Sordina Heifetz. Essa daqui é a minha Sordina preferida. Vocês não vão conseguir ver na câmera, mas de um lado aqui está escrito Yasha e do outro lado está escrito Heifetz. É um breguetinho aqui de borracha que tem um metal e você pode usar ele de vários jeitos. Quando você está na orquestra, você simplesmente coloca ele aqui, esse barulhinho, você viu? E ele fica aqui. E aí você está tocando. E aí você simplesmente coloca ele aqui e ele já faz um... Essa é a função para a orquestra, onde você precisa... O que eu acho maravilhoso dessa Sordina Heifetz, na verdade, é o que o Heifetz pensou, de você colocar ela no cavalete e você pode colocar em vários níveis nesse cavalete, afundar mais ou menos e conseguir uma cor diferente para uma peça diferente. Então, você vai tocar uma sonata de Prokofiev, você vai tocar um Stravinsky, que você vai tocar um Stravinsky, que tem uma surdina, você pode escolher. Então, você vê, eu coloco aqui a surdina. Ele está aqui quase saindo. Aí eu posso afundar um pouquinho mais. Mais um pouquinho. Mais ainda. Posso ir até o talo. Essa não é uma saída boa, mas é uma saída de guitarrista, né? Que tira a palheira... Então, se vocês assistirem o vídeo do Tino Francescati tocando Tsiguaner Weizen, do Sarazate, vocês vão ver que ele está tocando lá o... Ele vai tocando isso daqui e a hora que ele termina, ele dá uma tirada e enfia no bolso. Eu não tenho bolso. Eu vou olhar aqui. Ele vai para a segunda parte. Então, se alguém quiser uma surdina dessa, não adianta escrever para mim porque eu não vendo. Mas você pode digitar a surdina Heifetz e achar. Eu gosto bastante dessa surdina. Tem outras surdinas que tem um imãzinho aqui que você prende. Aquela outra gordinha turte normal, eu acho que ela fica balançando muito, faz barulho, eu não gosto. A Menuhin, eu acho que funciona até um certo ponto, depois ela começa a ficar folgada e começa a escapar também. Eu gosto. Eu sou fã do Heifetz, né? O que eu vou fazer? Falar que eu não gosto da surdina do Heifetz. Então, essa surdina, de novo, você pode colocar em qualquer uma das cordas. E... Está na orquestra, coloca rapidinho. E ela tem uma... É suficiente para a orquestra. Ou você pode, de novo, botar entre qualquer corda e enfiar até o talo. Então, esse foi o meu vídeo de hoje de utilidade pública. Quem estava curioso para saber, quem nunca viu uma surdina Heifetz. Então, é isso daqui. Gente, um abraço para vocês. O que é isso?